E aí pessoal, tudo bem? Tô hoje sábado fazendo o treino que era pra ter feito ontem à tarde 4 quilômetros suave Entre 5h45 e 5h55 E hoje eu deveria fazer os 21k Treino longo Mas como vocês sabem eu faço no domingo pela manhã na ciclo Recreovia Então aqui no mesmo parque que eu venho sempre Uma volta de 500 metros Então eu tenho que dar 8 voltas Duda já tá terminando o treino dela por ali E é isso, é respeitar o processo Se é pra correr lento, vamos correr lento Segundo plano Já na oitava semana O pelotão azul Vamos lá, primeiro quilômetro aqui 5h48 E é isso Buscar manter suave Vamos lá E aí pessoal Olha só que mulher maravilhosa Oi Terminamos o treino de hoje Passar agora pra farmácia e comprar um protetor solar Pra amanhã Eu tava usando, usei um protetor solar Vencido, não foi, Duda? Como é? Mas, fez mal né? Enfim Que os dermatologistas de plantão não me escutem Aí que eu vou passar agora na farmácia Depois vamos ao supermercado Depois pra casa E é isso aí Vamos lá pessoal Então gente, estamos aqui fazendo a feira Quem tá pegando o lanche dele Não, faz tempo Porque ele não é uma pessoa de comer feijão, arroz, não Ele gosta disso aqui, como é que vira? Então, isso é o que ele gosta Não, é o seguinte Deixa eu me justificar Faz tempo, desde que eu comecei a seguir a dieta de Sofia Nutricionista esportiva Eu não como biscoito Eu tava vendo Esse é o mundo dele Ele ama biscoito Mas é isso Estamos aqui fazendo as compras da semana Amanhã tem abertura da Copa, hein? Meio dia Vamos assistir Mostrar a nossa feira Mostrar não O que nós compramos Pipos Melhor marca do Chile é isso Isso é dela É dela Toda feira eu boto um Porque é muito gostoso Não custa nada Deixa eu ver mais coisas Comprei essa pipoca aqui Doce Não sei se presta Biscoito Só coisas Só coisas saudáveis Você perceba Tudo instantâneo Não, mas não é que a gente come isso Arroz instantâneo Macarrão É só pra lanche Não, isso aqui é pra hoje Ah, aqui, ó Uma coisa boa Verdura Já cortadinha Minha salada Adoro essa Uma maçã fofo Achei bonita E o meu deitorete Pra amanhã Gente, tá vendo? Tudo bem saudável Vamos, vamos, vamos Vamos lá Vamos lá Então, depois de uma certa idade Eu aprendi a tomar chá Tô ficando velha Outra curiosidade de Kenio Ele passa meia hora Se eu disser assim Kenio, pega o leite Ele vai passar meia hora Vendo todos os leites Pra escolher um Eu pego qualquer um e tal Leite é leite Vocês não gostam de passear no supermercado não Também não Eu adoro Eu não gosto de passear só em shopping em Nazara Eu tô procurando um sorvete Que eu adoro E a Eduarda não gosta de sorvete Se eu deixar aqui o tempo passando Vocês vão ver Ele vai passar meia hora Atrás do sorvete Não, mas eu já sei Olha ele Esse aqui é o melhor sorvete aqui do Chile É o Menta Chips Eu vou deixar ao mesmo tempo correndo Ele bota o vento passando bem rápido Eu tô bem afoita filmando hoje Porque o supermercado tá bem calmo Eu não tenho vergonha A gente já vem aqui Vocês viram que a gente já passou por aqui Não tô achando Qual é o que tu quer? Menta com chocolate O Chips de Chocolate Outra volta Outra volta na área de sorvete Olha, esse aqui Esse aqui o povo gosta muito aqui do Chile Gosta muito É tradição aqui do Chile Quer levar um acaxinho? Não Não sou muito dessas coisas não, minha gente Por incrível que pareça Eu gosto de feijão e arroz E o tempo tá passando Dando uma voltinha com vocês aqui Enquanto ele escolhe E o nome do Chile Pode ser O nome desse aqui E o brown Pode ser Ou é isso ou é isso Raspberry Sweet 3 minutos já Agora ele está escolhendo o leite A propaganda desse Soprolegui é que é mais cremoso Tudo igual A única coisa que muda é o preço Ou seja, qualquer um serve Você vai levar só um, pegue outro, pegue mais Pegue logo mais dois E a gente que vê o combinadinho, tintile Já chegamos em casa E aí pessoal, tudo bem? Olha aqui a mulher mais linda do mundo Já estamos em casa de banho tomado Já com uma tábua De frios Porque pessoal, olha, hoje eu vou provar um vinho doce É a vinícola de uma amiga Cantina Fantástica É um vinho de arrope Arrope é como um xarope do vinho É feito de uma redução Do cozimento, no caso das uvas Então se faz o xarope E desse xarope Saiu esse vinho É um produto Aqui está o arroba Cantina Fantástica É um produto de excelente qualidade Eles vendem outros tipos de vinhos Eu falei para ela que lá no Brasil Quer dizer, aí no Brasil o pessoal gosta muito de vinhos doces Eu peguei esse aqui para provar Vou provar agora E ela me disse, olha Tem que provar com queijo azul Então uma mini tábua Ó, tenho aqui Deixa eu deixar aqui o vinho aqui Tenho aqui uns palitinhos de alho Tenho um presunto defumado Está aqui o queijo azul Salaminho italiano que eu gosto muito Aquele que é inteirinho Você corta Tenho aqui uns frutos secos Tem também milho torrado Tem banana Tem aqui uma azeitoninha E isso aqui que Eduardo adora Não sei nem É como se fosse o que Eduardo É como se fosse o Cheetos E é isso Ainda é dia Apesar de Mira 7h54 Estamos por aqui Então vamos provar E aí Depois eu conto para vocês O que a gente achou E Porque a intenção minha Na realidade é comprar outras garrafas Para levar para o pessoal Porque Pelo menos o pessoal Do meu convívio Meu pai Minha mãe E meus sogros Eles sempre falavam A gente gosta de vinho suave A gente gosta de vinho suave Aí no Brasil se vende vinho Vinho tinto suave e seco Se fosse comparar A como se vende aí no Brasil Na maioria dos rótulos Os vinhos daqui são secos Cabernet Sauvignon Carmeneri Meloie Meloie seria como O menos O menos seco E esses vinhos Como o Leite Harvest De colheita tardia São os que São vinhos Doces Vinhos de Sobremesa Você toma Como se diz aqui no Chile Como um bacativo Depois Como um licor Por assim dizer Então vou Eu vou provar Provavelmente eu vou levar Algumas garrafas Para pessoas queridas Aí no Brasil E é isso aí pessoal Vamos seguir aqui Aproveitando O nosso sábado Você já sabe como são Nossos fins de semana Mas sempre sai assuntos diferentes E a gente vai mantendo contato Vamos lá Então pessoal Tá aqui Vamos brindar Aqui vamos brindar Um Tintim Aqui Tintim Muito bom pessoal Bem diferente Diferente Eduarda sentiu o que? Como um sabor parecido com Como rapadura Com Claro Com mel É bem docinho E tem um gostinho Meio queimado É É como um Almado Assim É como um sabor É Como feito de um xarope Na realidade é um xarope do vinho A referência que a gente tem no Brasil Geralmente é da Da cana de açúcar Como se fosse Não sei Feito da rapadura Por exemplo Mas é docinho Bem agradável Suave Você nem sente gosto de álcool Nada É Nem sente gosto de álcool E é isso aí pessoal Aqui Muito bom Cantina Fantástica E Não Cantina Fantástica E Vamos aqui Com O queijinho Por isso Diz né Pra tomar Comer com queijo azul Porque o queijo azul É bem salgado E o vinho é muito doido Também Falou a entendida É isso aí pessoal Vamos lá E aí pessoal A gente já tá A gente já tá aqui Nosso jantar Coisa mais linda do mundo Olha Olha Fala Fala Dessa árvore de natal Ela Muito boa De qualidade Estrela Porque faz quantos anos Ela vem do Canadá E ela foi comprada No Dolarama Ou seja É o 1,99 do Canadá Exatamente E ainda está durando Então no Dolarama Tem produtos de 1 dólar 2 dólares 3 dólares E os mais caros 4 É de 1 a 4 dólares Canadenses Aí a gente Tanto pra o Halloween A gente comprou Um monte de coisa Pra decorar apartamento Também pra o Natal A gente comprou A mini árvore Acho que a única coisa nova Que É nada Não Que não durou Ah o pisca Foi Esse As luzes Mas até os lacinhos Pessoal Olha só É história da gente O Canadá Já foi pro Brasil Já foi pro Chile Já foi pro Brasil também É verdade Tem esse valor sentimental Pra gente Mas Quanto durar A gente vai montar Mas tá querendo comprar Uma também Vamos ver Uma maiorzinha Mas é isso Pessoal A gente tá aqui Nosso jantar Uma massa Eduarda gosta Desse molho branco Eu prefiro O molho vermelho Com a carne E é isso Pessoal Só isso Que nosso jantar Amanhã Vou correr E amanhã Tem a abertura Da copa O que foi Eu não entendi não Não mostra Como o chão Tá aberto Mas tá fechado Tá fechado Então Fechou Vamos jantar Então É isso pessoal Boa noite pra vocês Deixo vocês Com a mulher mais linda Do mundo aqui Ah e daqui Eu tiro Eu tiro Um print Pra poder fazer A capa do vídeo É isso aí Então pessoal A gente já tá Aqui ó No 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 Mario Kart É Mas Olha como eu mostrava Pra vocês A gente jogando Mas eu Não mas eu tinha E acelera Como assim Aí tu filma a gente Aí depois acelera Bem muita gente Ah tá Não posso colocar o meu Não Então Tá É Ah pois não quer Eu sou uma Deventura de vlog Não Eu acho que vai dar Trabalho demais Eu Comprei a A placa de captura Só que falta A gente A gente Fazer o Fazer o Deixa eu apertar aqui Listo Agora pronto Vamos lá É Listo Listo É Eu gravar Né Gravar e poder Sincronizar E aí eu mostro Boto uma câmera Gravando a gente E O jogo A gente não gosta Desse jogo não Eu Poder Reinter Porque esse jogo É muito famoso Né O Mario Kart É o clássico Mas eu prefiro o outro Eu prefiro o Rocket League Que é futebol com bola Depois a gente vai mostrar Já já Pra você Vamos lá Vamos ver quem vai ganhar A gente vai dizer Eu nunca dou Eu sempre fico em penúltiplo E aí pessoal Eu acho que Eu fui a última Eu dei o ruim pra Eduardo Aqui ó Eu fui a última Bebê Mario Sou eu tá Duda foi a A Peach Eu sou a Felina A Peach Felina Ah eu não tô sabendo Quais são Eu sou péssimo Não acelera no A Você não me iniciou Acelera no A Sim Bom meu A é qual? Sim o seu A é o X No caso E aqui atrás Eu tô atentando bosta desse Vai de novo Vamos lá Vamos lá Última E aí Duda? Melhorei Fiquei em oitavo Oxe Eu fiquei em décimo Foi no final Eu fiquei em quinto Caraca Mas é isso Tem nada não Vamos de novo A gente tem que 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 A pessoa muito competitiva Vamos de novo Última Vamos lá O que? Ou Aparece cinco e depois oito Por que? Calma E se a classifica Achei errado Porque eu tenho que ganhar cinco Em quinto Não Mas você ficou em quinto Eu fiquei em terceiro Olha só Eu subi e você subiu Essa modalidade é torneio Porque a gente quase ganhava Ele conseguiu ficar em primeiro Mas é isso pessoal A gente Esse Esse Switch A gente comprou pra isso Pra poder Né Mas a gente gosta mais E joga mais o Rocket League A gente tem mais de cem horas jogando Vamos jogar agora Rocket League um pouquinho Vamos lá Já tamo aqui Empatando hein Vamos lá Pronto Ei Deu certo não A gente perdeu um aqui ó Treinado Tá meio destreinado Não pode ir no meu sonho Não Besteira A gente perdeu De 3 a 1 E aí Vamos seguir Mas vai jogar mais um Jogar mais um E é isso aí Boa noite pessoal Valeu E aí pessoal Já tô Por aqui Saindo pra O treino Logo De Do Rubinho É 21 Tô levando lá Uma garrafinha Pela metade De água Pra poder Poder hidratar No quilômetro 10 Tomando gel Semana passada Eu corri 18 Sem nada Tomei o gel Sem água Porque as vezes Formam muitas filas No estande da Gator E dos de água Aí pra não atrasar E depois eu Vou fazer Esse aqui Esse esforço Quilômetro 10 Eu tomo água Jogo fora E é isso Vamos lá Terminando Eu mostro a vocês Como foi Valeu E aí pessoal Tá dando muito bom hoje não Já tô Em marcha lenta Passando o quilômetro 6 Desde o quilômetro 1 Eu tô me sentindo Bem O cardio Bem Mas As panturrilhas Apretando muito Assim como Quilômetro 35 De maratona E pegando muito Sinal fechado Pessoal Eu peguei pelo menos Não sei sinais Pra eu cruzar Mas pegando muito Sinal fechado Então Fazer entre 5 e 25 5 e 35 E eu tô no limite Em 5 e 35 E ver um sinal Correndo em 5 Não dá não Então vou tirar isso Da cabeça Do ritmo que teria Que fazer os 21 E vamos ver Até onde dá Não é dor de lesão É dor de Não sei É Overtraining Não sei Algo assim Eu não treinei muito Essa semana O volume não tá alto É mais isso mesmo Vamos lá Tudo isso é aprendizado E aí pessoal Tudo bem Terminei os 21 Quilômetros E 100 metros No treino ao longo de hoje Eu deveria ter feito Entre 5 e 25 E 5 e 35 Infelizmente Não consegui Com vários fatores Eu vou contar pra vocês agora Apesar de que Essa semana Na quarta-feira Eu fiz outro teste Teste de 3 mil metros E consegui melhorar 30 segundos Ou seja 10 segundos Na realidade Que eu tô agora Quando eu fui começar Os treinos Com o Thales Eu fiz o primeiro teste De 3 mil Deu A média Deu 4 4 5 e 53 Isso Acho que foi E agora deu 4 e 43 Ou foi 4 e 43 Ou foi 4 e 43 a primeira 5 e 45 e 55 Tranquilo Tranquilo Mas hoje Eu me senti Desde o primeiro quilômetro Completamente Arrebentado As pernas Eu senti como As pernas Como se diz aqui No chile Apretadas Cansadas Cansadas Fatigadas Como se diz Desde o primeiro quilômetro Já subindo aqui Pra ir pra Baquedano Baquedano Por Andres As pernas Assim como Queimando Queimando Na parte Da frequência Cardíaca Foi bem tranquilo Sempre Fui subindo Pensei até Em desistir Subindo A 5 40 5 45 5 50 6 Quando chegou No quilômetro 7 pro 8 Que eu peguei Um falso plano Depois uma descida Aí as pernas Foram respondendo melhor Aí foi quando Eu consegui baixar E manter Os quilômetros Entre 5 e 25 E 5 e 35 Mas já tava fora Né Aí resolvi não dar Duas voltas Desci de volta pra cá Pra Nho Nhoa Dei duas voltas Aqui no parque Onde eu faço Os tiros Depois fui pro lado Do parque Do estádio nacional Voltei E terminei aqui No parque Então na média Deu 5 e 40 Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Então Deu 5 Dá pra ver 21.11 1 e 59 5 Claro que o Psicológico Joga 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 Duro Num momento Desse Porque Eu fazia 21 Quilômetros A 4 e 30 Né Mas é assim Isso era 5 anos Atrás Agora eu tô tratando De construir Uma nova história E vamos sim Bora Vamos seguir Vamos pra casa Agora Eu vou pra casa Agora Moro aqui perto E vamos ver A abertura Da compra Valeu pessoal A gente se vê E vamos ver A abertura 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 Tchau, tchau.